Olá, crianças. Então, vamos lá. Na nossa próxima aula, então, a gente vai continuar lá na apostila. Vamos realizar lá a página 163 da apostila sobre os exercícios sobre subtração com reagrupamento. A gente vai terminar essa parte aí. Também a gente vai começar mais atividades, tá? Então, eu peço que vocês estejam com o material dourado e com a máquina calculadora pra gente tá realizando alguns exercícios aí com a calculadora e com o material dourado, tá? Se tiverem alguma dúvida de subtração com reagrupamento, a gente já vai tirar. Tá? Também eu quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre figuras geométricas. Então, também a gente vai dar uma revisada, tá? Então, se preparem, peguem a apostila, peguem o material de vocês e bora pra nossa aula, tá, galera? Até daqui a pouco. Beijo!